Já dizia Cougue Sanches Se eu gostasse, moleque presta Eu ia tocar violino pra minha família Cougue Sanches é amigo dela Não quero mais escondir relação Nem me importar com sua menstruação Não quero mais passar pelo Com você na direção Aliás, cabe pra sempre mandar o machão Eu vou mudar a minha programação Só vou ver sexo a você E depois vou correr pro salão Fazer bem, irmão, eu quero alguém assim como eu E que me dê o que você não deu Não quero mais julida A bota agora é um tipo de rompeão Vou namorar o caderno Agora me lançou Eu vou chegando lá, menino, joga a bola comigo Ainda pega no gol Pode falar, não me importo Com o que venha depois Se eu ligo, meu bem-feito Ele me mete no cheiro Vai ser um trem doido É bem melhor que você E nunca temer o que eu pedia A bola de outro edifício Não faz sacrifício Não faz sacrifício Não faz todo dia Alguém aí quer ouvir o Proibidão? Essa música foi proibida pela nossa antiga gravadora Puxa o nome, não falo pra ele, mas não fudei a gente Querem ouvir o Proibidão? Pedra Letícia Proibidão, Pedra Letícia Proibidão, Pedra Letícia Proibidão, Pedra Letícia Não quero mais discutir relação Nem me botar com sua menstruação Não quero mais passar medo Com você na direção Olha o caminhão Já me cansei dessa vida fiel De nem poder frequentar um bom leão Eu mal olho pro lado Já me sentando no banco dos céus Era um pneu Eu quero alguém pra me sustentar Não quero mais ter que trabalhar Só vou jogar videogame Mão no controle Vou dar no sofá Vou namorar uma puta Que pelo menos me escuta Eu não desculpa conduta Se ela ganha uma bruta A grana dessa marruta Até que eu acho uma puta Se ela vai à luta Se ainda me não esgotar Me passar no mercado Me comprar uma fruta Eu tenho que dar com você Que só faz gastar o meu dinheiro Eu queria ter me avisado Ou então vou brasa Vou gravar um leiteiro Agora a barata tá perto Agora a vida é doido Eu vou te ganhar uma vida Eu choro a bola comigo A vida pega no doido Mas que falar que eu toco Onde vem a ver o doido Se eu ligo o meu playstation E me pego o sujeito Pra ser um prego E é melhor que você Que o cartel é o que é o que tinha Na volta de outro alivio Isso não vai sair de ser De alcoologia